Aquaria Sul P vähän Aumiteta Cholet Aumiteta ander Eu gosto muito de mudar o display no VQ, mas não tem problemas E agora eu vou segurar, então, a versão do nosso apriagal. E aí, eu vou pegar o padrão merciio. Então, aqui, vamos pegar o padrão. Aqui, vamos pegar o padrão de alívio aqui. Tchau, tchau. Вот эти два винта, короткие и желтых, нужно не перепутать. Такой вот, полностью проклеенный. Тач у нас здесь же припаян. А тут еще один разъем, не вспомню от чего он. Ну, вроде работает. Поключаем. Так, здесь придется снимать системку, нижний моджер. Ну, здесь же мы быстро оцениваем установку, нижний моджер прижимаем правильное решение. Неотъемлемая часть ЛЮГ, боевое трактство, о котором и песни пишут, и т.д. снимают. Еще один желтый винтик отсюда. А, это у нас разъем. Это у нас разъем, который содержит в себе виброзвонок и микрофон. Включаем батарею. Тут у нас системка еще на двух винтах. Батарею снимать не придется. Так, ставим на сепаратор, как обычно, 100 градусов, пару минут и снимаем дисплейный модуль. Субтитры делал DimaTorzok Батарея Atenção 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 Se inscreva no canal. Atenção Então, a polícia está fechada, não precisa de restos. Deixar os estados de um escotinho, você pode clicar no escotinho e o balanço regulou melhor. Então, você pode clicar no escotinho. Enquanto, se tem ponte, onde está a ponte de desplazinha, a falta de ponte, então a ponte de desplazinha. o clube. O clube é por um outro lado, por um outro lado, mais um outro lado. É só o outro lado. O que é o que se questiona, o que se está tratando de terras? E assim, nosem o clé 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 A CIDADE NO BRASIL Então, é uma mudança. Mas, o display está chegando. Tudo bem, a melhor modelo BQ. O display está normal. Mas, com a badidade com as outras modelinhas. Tudo bem, está ficando. Ostalo para a círculo. Ocultamos o telefone. O telefone, claro, ainda não se descanse. O telefone ainda é mais fácil, então, como eu, vou colocar na separator. agora o telefone, agregando por 30 segundos, para que o clima não se ameaçou, e depois colocando o clima no zajim. Não sei, o clima, não sei, o clima, não sei, o clima, não sei o clima. Zavis. 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 Acesse o nosso canal. 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 Acesse o nosso canal.